Sobre problemas que podem acontecer no agendamento da primeira entrevista. Então, tem antes de pandemia, pós-pandemia, tem quando já é um agendamento diretamente para avaliação multidisciplinar em caso de suspeita de TEO, quando não é. Então, os pais, eles não têm muitas informações. A grande maioria dos pais não tem que ter, eles são leigos. Então, faz parte do nosso dever explicar aos pais que tipo de avaliação que ele precisa ou como será e o que é importante. Então, se é um agendamento técnico, se aí na clínica de vocês ele não fala diretamente com o profissional, é um agendamento telefônico ou profissionais que não são da área da saúde, não sabem responder perguntas técnicas, mas a gente acredita que é importante, dependendo do caso, alguma pré-triagem com o profissional para direcionar melhor o caso. Aqui a gente tem essa conduta. Então, a gente, pensando que a gente já ali nessa pré-triagem, a gente já descobriu mais ou menos qual é o caso. Então, a gente não faz primeira consulta com a criança, então a gente sabe que em alguns lugares isso é feito, outros lugares não, mas qual é uma coisa que pode acontecer? Eu não tenho quem deixar a criança, principalmente nesse período de pandemia, mas antes também acontecia. Para avaliação do diagnóstico de transtorno do espectro autista especificamente, nós não fazemos a primeira sessão com a criança, tá? Não tem como. Primeiro, a gente está falando de um espectro, essa criança pode ser super agitada, ela pode ter comportamentos que não vão permitir que essa família converse. Tem muitas famílias que dizem assim, mas tudo bem, ele não fala, ele não entende, mas a gente não vai conversar na frente dessa criança, não só por uma questão ética, no sentido de falar dele na frente dele, mas porque ele vai estar ali sem atenção, a gente não sabe quais são os comportamentos inadequados dessa criança, então, diante da não atenção dos pais, essa criança pode ter comportamentos ali na sala que não são bacanas, entrar em alguma crise, enfim. Então, nós não agendamos com a criança a primeira vez. Uma coisa que muitas vezes acontece é que os pais não sabem da importância dessa primeira entrevista, e aí eles querem contar as coisas já no WhatsApp para já pular para a fase de análise, para pular para a fase de intervenção, de análise com a criança, né? Ou já quer levar a criança no primeiro dia para a gente já dar uma olhadinha, já responder alguma coisa. Isso não é possível. Por que não é possível? Porque a avaliação é minuciosa. Para essa entrevista inicial, eu preciso que os pais preencham todos esses formulários aqui, são diversos. Então, tem a história do desenvolvimento, uma versão que a gente criou agora, que pode ser respondida online, por conta da pandemia. Então, antes era só escrita mesmo, mas agora a gente tem ela online, que a gente já envia para os pais. Eu vou falar todas, depois eu explico cada uma. O prontuário único, né? Que já vem... Opa! Esse aqui não está impresso atrás, saiu... Já vem o histórico do desenvolvimento atrás. A gente tem... O formulário, que a gente chama de formulário alimentar, que a mãe vai responder perguntas específicas sobre alimentação dessa criança. Vejam que esses formulários são específicos para a gente rastrear questões relacionadas ao transtorno do espectro autista ou transtornos do neurodesenvolvimento. Tem o formulário médico, que é o histórico médico. Então, aqui também tem perguntas específicas. Formulário sensorial, onde também perguntas específicas. Nós temos autorização para filmar a criança e nós temos o contrato de prestação de serviço.